Jovem as suas asas Solte suas peras Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente é gente, sente, sofre Dança, sempre é dança Na nossa festa Vale Pode ser alguém como eu Como você Abraça suas asas Solte suas peras Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Leve seu corpo Lindo, leve e solto A gente é gente, sente, sofre Dança, sempre é dança Na nossa festa Trabalho Vai ser alguém como eu Como você A gente é gente, sente, sofre Dança, sempre é dança Na nossa festa Ale, dá-lhe o povo Curso закalhar Sempre é dança V台灣 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL